Olá, meus pequenos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, na nossa aulinha de linguagem, nós temos uma novidade bem bacana que eu tenho contado para vocês já na nossa chamadinha ao vivo. Mas, vamos conhecer a letra que a gente veio, que a Lili trouxe para vocês hoje. E a letra de hoje é a letra W. A letra W é considerada uma letra estrangeira, tá, gente? Como assim, Tia Lili? Ela está mais presente em palavras de outras línguas, por exemplo, o inglês. Ela está muito presente na linguagem inglesa, tá certo? E na escrita também. Então, aqui eu trouxe as formas de escrita, como eu sempre trago. Então, vamos lá. Vamos fazer a forma minúscula, cursiva e bastão. Bastão é muito fácil, sobe. Aliás, desce, sobe, desce, sobe. Já a cursiva, ela exige, como sempre, mais voltas, né? Então, a gente começa, desce, sobe, sempre fazendo a voltinha. Parece o V, o finalzinho, tá? E ela, maiúscula, é igual, só que maior, tá? A facilidade dela é essa, porque ela é igual. Então, vamos escrever a bastão e ela cursiva, tá bom? Então, escrevam aí no caderno de vocês. Trouxe aqui três imagens para vocês. Ela não tem família silábica, tá certo? Então, eu trouxe três imagens que são bem comuns no nosso dia a dia. Uma que vocês amam é o Wi-Fi. Sempre quando a gente chega em outros lugares, como, por exemplo, em restaurante, a gente pergunta logo se tem a senha. Qual é a senha do Wi-Fi? Então, olha aqui, Wi-Fi como é escrita. Vocês vão escrever aí no caderno de vocês. W-I-F-I. Mas, que Lili é Wi-Fi? Não! É como eu disse a vocês, ela está muito presente nas palavrinhas em inglês. E Wi-Fi é uma palavra em inglês. Então, é escrita assim, mas a gente pronuncia Wi-Fi, tá bom? Então, outra que eu gosto muito, tenho certeza que vocês também, é o biscoito Wi-Fi. Olha como é escrita do Wi-Fi. O Wi-Fi. W-A-F-E-R. Mas, é tão diferente a escrita da pronúncia, não é? É isso mesmo, porque é em inglês. E outra coisa que a gente utiliza muito, principalmente, na verdade, mais os adultos utilizam muito, que é o WhatsApp. Olha como a gente escreve o WhatsApp. Então, prestem bastante atenção e escrevam aí no caderninho de vocês. Outra coisa que Lili quer falar para vocês também, é para escrever de letra cursiva, tá certo? Lembra que a gente já iniciou toda a questão da escrita em cursiva. Então, a partir de agora, vai ser de letra cursiva, tá bom? Vamos fazer, começar esse processo. Agora, vai vir a novidade. Hoje, vocês vão fazer, além da atividade de livro, vocês vão fazer a atividade de caderno. Então, a gente começou com um cabeçalho bem curtinho, para vocês irem iniciando. Na verdade, a gente já iniciou. Mas, para dar continuidade. Vai ser bem simples hoje. E aí, no decorrer das aulas, a gente vai acrescentando um pouco mais. Então, vamos comigo. Aqui, é um pouco do cabeçalho da nossa escola. Mas, por que não está completo? Porque a gente está nesse processo de construção. Então, aqui tem a escola, no saber, que é o nome da nossa escolinha. A data de hoje, o local, que é a nossa escola. Nossa escola fica em Olinda. E hoje são 30 de novembro de 2020. Aqui, aluno. E aí, vocês vão escrever o nome de vocês. Ah, mas posso escrever só o nome? Não, são os dois nomes. O primeiro e o segundo nome, tá certo? Por exemplo, Heitor da Silva, Natanho Noel, Maria Clara. Os dois primeiros nomes, tá certo? E aí, nós vamos para a nossa atividade de hoje. Vocês vão com o papai e com a mamãe. Vão pensar direitinho em duas palavras para escrever com a letra W. Pode ser nome de pessoas? Pode sim. Até porque tem muitas pessoas com a letra W no nome, tá certo? Então, escrevam. Tirem foto. Depois de todo o cabeçalho, nesse primeiro momento, o papai e mamãe podem ajudar. Mas, primeiramente, vamos deixar ele fazer sozinho. E aí, se ele precisar de uma ajuda, a gente vai ajudando devagarzinho, tá certo? Mas, sempre deixando ele fazer, tá bom? E depois que fizer todo o cabeçalho, fizer toda a atividade direitinho, tire a foto e manda para mim que eu quero ver, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de linguagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também na nossa próxima aula. Um super beijo.